Porto Porto é uma nação, eterno campeão Azul e branco é o coração Porto, Porto Jamais podem apagar a nossa história Oh meu Porto, dá-nos mais uma vitória É invicta, indomável e mortal A cidade que deu nome é Portugal Porto é uma nação, eterno campeão Azul e branco é o coração Porto, Porto Porto é uma nação, eterno campeão Azul e branco é o coração Porto, Porto Com orgulho na pronúncia do Norte Sou do Porto e vou ser até à morte Há magia na bancada do dragão Temos fé, orgulho, honra e tradição Porto é uma nação, eterno campeão Azul e branco é o coração Porto, Porto Azul e branco é o coração Porto, Porto Azul e branco é o coração portou, portou